Fique em casa. O melhor a fazer nesse momento é ficar em casa o máximo possível. Muita coisa boa para fazer em casa. Uma delas é ver bons filmes. E tem bons filmes disponíveis na internet. Você já viu a ópera dos Três Vinténs, do Papsky? É um filme de 1931, baseado na ópera do Brecht, que tem grandes músicas, grandes cenas, um filme muito moderno, muito, muito interessante. Fique em casa.